Eu queria dirigir-vos umas breves palavras, apenas para salientar a importância que atribuo à assinatura deste protocolo. E faço no sentido em que todos temos a consciência de que o Estado português é seguramente o maior proprietário em Portugal e nem sempre é capaz de zelar convenientemente pelo extenso património que tem. E neste quadro as autarquias têm que se assumir e assumem-se, muitas vezes, como um parceiro absolutamente indispensável e essencial para a gestão desse património, para a manutenção, para a conservação e para a criação de condições para que a população possa usufruir desse património quando ele tem potencial para tal. E neste sentido eu queria agradecer à Câmara de Cascais ter-se disponibilizado para colaborar com o Estado português precisamente neste sentido. Asegurar a manutenção, a limpeza, as condições de segurança e de conservação mínima de um imóvel que é do Estado, que está ao cuidado do Estado e que a partir de hoje passa a estar ao cuidado da Câmara de Cascais. Esta parceria com as autarquias tem uma importância tal, e o Estado vê-a de tal maneira, com uma relevância tal, que a gestão do património é precisamente um dos eixos centrais do processo de descentralização que o Governo tem procurado vir a implementar e que está numa fase, queremos que já, está bastante adiantada em sede parlamentar e no futuro, provavelmente, estes protocolos assumirão uma natureza quase corriqueira, porque as autarquias são um parceiro essencial na gestão deste património. O património é de tal forma extenso que o Estado sozinho não consegue tomar conta dele. Este protocolo que aqui hoje assinamos, como o Sr. Presidente da Câmara aqui salientou com bastante cuidado, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. É um ponto de partida para um processo de rentabilização, assim lhe chama a lei, daquele imóvel, do forte de Santo António da Barra, que mais não significa do que criar as condições para que aquele património possa ser utilizado, possa ser usufruído pela população de Cascais e pela população do país que o queira visitar. O forte tem um posicionamento privilegiado e, por isso, tem um potencial enorme em termos da sua utilização. E aquilo que agora competirá à Câmara de Cascais é precisamente isso, ser capaz de criar um projeto suficientemente mobilizador e motivador, que eventualmente, em conjunto com os restantes fortes desta magnífica costa, seja capaz de criar um projeto integrado que proponha ao Estado uma solução de gestão deste património que seja do agrado de todos. E esse é o objetivo central deste património, deste protocolo, darmos o pontapé de saída num processo que se quer mais amplo, de uma gestão mais razoável, mais inteligente e mais eficiente do património que é de todos. Porque o património que é do Estado é o património que é dos portugueses.